Que bom viver, como é bom sonhar e o que ficou pra trás Passou e eu não me importei, foi até melhor Tive que pensar em algo novo que fizesse sentido Ainda vejo o mundo com meus olhos de criança Que só quer brincar, com tanta responsa Mas a vida cobra séria e realmente não dá pra fugir Livre pra poder sorrir, sim Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol Livre pra poder sorrir, sim Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol Te espero te reencontrar numa bem melhor Cada um tem seu caminho, eu sei, foi até melhor Irmãos, o mesmo Cristo eu quero e não desisto Caro Pai, como é bom ter por que se orgulhar a vida pode passar Não estou sozinho, eu sei se eu tiver fé eu posso até sonhar Livre pra poder sorrir, sim Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol Livre pra poder sorrir, sim Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol O amor é assim, é a paz de Deus em sua casa O amor é assim, é a paz de Deus que nunca acaba O amor é assim, é a paz de Deus em sua casa O amor é assim, é a paz de Deus Nossas vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor Nossas vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor Eu vou com você pra onde você for Eu descobri que azul é a cor da parede da casa de Deus Não há mais ninguém como você e eu O amor é assim, é a paz de Deus